Estamos em mais um dia movimentado do mercado e essa é sua dose diária de cripto notícias. XRP sobe 10% em um dia de alta. Ethereum. Nova tecnologia pode fazer seu valor disparar na próxima década. October. Bitcoin pode chegar aos 100 mil com rali de fim de ano. Bem-vindos ao Renato Gesualdi, as notícias de hoje do mercado cripto. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e deixe seu like. XRP sobe 10% em um dia de alta. O XRP era negociado nesta quinta-feira a 0,5856 dólares americanos, às 9 horas e 59 minutos, ou na 12 horas e 59 minutos GMT. Segundo o Investing.com Index, um salto de 10,06% nas últimas 24 horas. Esse é o maior ganho diário desde 7 de agosto. O movimento de forte alta levou o valor total de capitalização de mercado do XRP para 30 bilhões, 224 milhões e 600 mil dólares americanos. O que representa 1,49% do montante total de capitalização do criptomercado. Na máxima histórica, a capitalização de mercado do XRP chegou a 83 bilhões, 440 milhões e 700 mil dólares americanos. O XRP foi vendido entre 0,5 mil 334 dólares americanos e 0,5 mil 869 dólares americanos, nas últimas 24 horas. O volume da moeda digital negociado em igual período era de 788 milhões, 204 mil e 900 dólares americanos, ou 1,16%, do total do volume de todas as criptomoedas até a última atualização desta matéria. Nos últimos mal sete dias, o XRP mostrou queda em seu valor e perdeu 2,76%. A moeda digital foi negociada entre 0,5 mil e 29 dólares americanos, e no 0,5 mil 869 dólares americanos, nesse período. Em seu preço atual, o XRP ainda está a 80% e 2,20% caveu, abaixo de sua máxima histórica de 3 dólares americanos e 0,29 centavos, atingida em 4 de janeiro de 2018. Outras moedas digitais. O Bitcoin era negociado a 57.676 dólares americanos e 0,07 centavos. Segundo o Investing.com Index, com um avanço de 1,66% no dia. O Ethereum era vendido a 2.342 dólares americanos e 14 centavos, de acordo com o Investing.com Index, com ganho de 0,41%. A capitalização de mercado do Bitcoin totalizava 1,141,206,860,000 dólares americanos, ou 56,20% mais do total do criptomercado, enquanto o Ethereum possuía valor de mercado de E281,579,200,000 dólares americanos, ou 13,87%, do total investido em moedas digitais. Ethereum. Nova tecnologia pode fazer seu valor disparar na próxima década. O Ethereum poderá superar a marca de 100 mil dólares no futuro? Embora pareça pouco provável, neste momento, uma combinação de inovações tecnológicas e desenvolvimentos estratégicos torna essa meta factível. Adam Cochran, renomado professor de ciências da informação, argumenta que um aumento tão forte no preço não é apenas possível, mas também provável. Cochran destaca um dos principais vetores desse movimento, a introdução dos chamados base roll-ups. Essa tecnologia transformará radicalmente as recompensas por staking de Ethereum e ampliará substancialmente a demanda por ETH. Os base roll-ups alteram diretamente a monetização do ETH, modificando fundamentalmente as estruturas de incentivo, o que pode multiplicar a demanda de longo prazo por ETH em 100 vezes, explica Cochran. Portanto, os base roll-ups não só criarão novas fontes de renda, como também valorizarão o staking ao se integrarem diretamente com os validadores de Ethereum. Cochran observa que os retornos atuais de cerca de 3% para os validadores de Ethereum podem crescer bastante com a integração de base roll-ups na rede. Os validadores que processarem e validarem esses roll-ups receberão recompensas adicionais, levando a um retorno consideravelmente maior. Isso incentivará o aumento do staking de Ether, diminuindo a oferta no mercado livre. Ele acrescenta Validadores que decidirem auxiliar na validação e no processamento desses base roll-ups serão recompensados além de seus ganhos padrão de inflação da rede. Isso não só eleva os retornos do staking de ETH, como também abre novas vias para a monetização e valorização do ETH. As implementações bem-sucedidas de base roll-ups poderiam melhorar e expandir a solução de camada 2 do Ethereum, aumentando sua escalabilidade e acessibilidade. De acordo com Cochran, essas inovações tecnológicas são apenas parte da equação. Outro componente crucial é a criação de incentivos financeiros para validadores e usuários. Cochran destaca que a combinação de acesso aumentado à liquidez e transações de liquidação entre mercados pode impulsionar ainda mais o ETH. Ele também menciona as baixas taxas de emissão do Ethereum e sublinha. Não estamos apenas aprimorando a experiência do usuário do Ethereum e a modularidade da camada 2 e resolvendo problemas de liquidez com base roll-ups. Estamos transformando a economia do Ethereum fundamentalmente sem aumentar os gastos, alinhando os incentivos entre as camadas 2 e 1. Gate.io Catizen Recompensas inacreditáveis aguardam Dividir prêmio de 170 mil dólares A equipe vencedora dividirá prêmios de até 20 mil dólares Novos usuários negociam e terão a chance de dividir 20 mil dólares Indique amigos para dividir prêmios de 10 mil dólares Pré-minere Cate pré-token e stake para ganhar 1.500 recompensas de mineração Tom Como participar? Visite os sites, link na descrição Uptober Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares de fim de ano? O Bitcoin volta a ser o foco das atenções, já que os meses de outubro e novembro prometem ganhos expressivos. O termo Uptober já circula na comunidade, derivado do histórico de valorizações médias de 30% do Bitcoin nesse mês. Esse padrão histórico poderá ser o início de uma alta rumo à marca de 100 mil dólares? Matt Hogan, diretor de investimentos da Bitwise Investments, percebe sinais positivos. Com base em uma análise detalhada das tendências históricas e das condições atuais do mercado, Hogan acredita numa recuperação nos próximos meses. Minha previsão principal é que veremos um aumento robusto assim que as incertezas de outubro e novembro começarem a diminuir, diz Hogan. Esse otimismo pode parecer surpreendente, dado o desempenho historicamente fraco do Bitcoin em setembro, um mês em que a criptomoeda registra, em média, uma perda de 4,5% desde seu lançamento em 2010, tornando-o o pior mês para o ativo digital. Hogan atribui a fraqueza recente do mercado a várias causas, incluindo as incertezas das eleições presidenciais nos MSUA, discussões sobre cortes de juros pelo Federal Reserve e sinais ambíguos dos mercados de ETFs. Um fator crucial que pode apoiar os ganhos do Bitcoin é o crescimento da liquidez monetária global, que atualmente aumenta mais de 6% ao ano, o ritmo mais rápido desde abril de 2022. Bancos centrais como o Federal Reserve e o Banco Central Europeu estão prestes a anunciar cortes de juros, vistos como o começo de um ciclo de relaxamento monetário global. Espera-se que esse aumento de liquidez elevará os preços dos ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Essas expectativas são reforçadas por sinais técnicos. O Bitcoin exibe um grande padrão gráfico, copo e alça, que sugere um possível rompimento e uma expressiva alta. Os analistas antecipam um movimento em meados de setembro, talvez durante ou após a reunião do Fed. Se o Bitcoin ultrapassar seu máximo histórico, o preço poderia chegar a até 100 mil dólares, segundo algumas previsões. No entanto, mesmo que encontre resistência perto de seu máximo histórico, a tendência geral de mercado ainda é de alta. A questão da escassez do Bitcoin é central no debate entre Michael Saylor, cofundador da MicroStrategy. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, você gostou aí do conteúdo que eu trouxe. Então, a gente que merece a sua inscrição e o seu like, para você não perder novos conteúdos como esse aqui no canal. Deu uma olhada nos links que estão aqui na descrição, clique em um dos dois vídeos que vão aparecer aqui na minha lateral, esse ou esse aqui, e continue assistindo o meu conteúdo. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Bons investimentos e até a próxima!